Eu tenho uma boneca assim Que veio de Paris pra mim Com um bonito e bom chapéu Trazia por bordar um véu Eu boto ela em pé, não cai Ela fala mamãe, papai Um dia quase sem razão Escorregou e foi ao chão Quebrou o narizinho e o pé Perdeu a sua palaté Não fala mais mamãe, papai Que susto tive eu, ai ai Mandei chamar o doutor Que receitassem por favor Ele mandou dizer então Que leva-se ao seu irmão Levei logo ao seu irmão Que um bom remédio me ensinou Que eu desci a boneca um chá E a boneca boa está Ele agora é meu doutor Porque receitassem dor Qualquer boneca de Paris Que cai e quebra o seu nariz Eu tenho uma boneca um chá Que veio de Paris pra mim Com um bonito e bom chapéu Trazia por bordar um véu Eu boto ela em pé, não cai Ela fala mamãe, papai Um dia quase sem razão Escorregou e foi ao chão Quebrou o narizinho e o pé Perdeu a sua palaté Não fala mais mamãe, papai Que susto tive eu, ai ai Mandei chamar o doutor Que receitassem por favor Ele mandou dizer então Que leva-se ao seu irmão Levei logo ao seu irmão Que um bom remédio me ensinou Que eu desci a boneca um chá E a boneca boa está Ele agora é meu doutor Porque receitassem dor Qualquer boneca de Paris Que cai e quebra o seu nariz Música 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 Legenda Adriana Zanotto